Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Este é o conselho que eu lhe dou neste dia. Vemos na época, meus amados, que as pessoas estão tendo dificuldade de ouvir. E sempre falo para as pessoas, por que temos só uma boca e dois ouvidos? É sinal que nós precisamos de ouvir, pelo menos o dobro daquilo que nós falamos. Como as pessoas têm facilidade, antes de acabar de ouvir o negócio, eles já saem falando tudo, tudo, tudo. Às vezes eu deparo mesmo em redes sociais, com pessoas falando que daqui da livre, mesmo familiar nosso, a pessoa vai conversar no telefone, manda no WhatsApp, Facebook. E essa eu paro na hora e observo como as pessoas falam dessa sabedoria. Antes de acabar de ouvir, já está digitando a mensagem novamente, arrebatendo aquilo ali, sem saber o que está acontecendo. E eu vejo como você está até com vergonha depois, por eu me manter em silêncio. E eles mesmo apagam o que fazem, porque realmente vê a loucura que estão fazendo. Então, o Tiago, o apóstolo Tiago, ele traz aqui um conselho, esse servo do Senhor. Ele diz, meus amados irmãos, ele diz que é todo homem, não é só um. E seja pronto para ouvir. Pense a Deus para quebrantar o seu coração, para você poder aprender, que isso é um aprendizado. Aprenda a ouvir as pessoas. Realmente, vê o que as pessoas estão pensando. Por que falaram aquilo ali? Analise bem qual o sentimento dessa pessoa. É bom você ouvir. Ouça o que as pessoas estão falando com você. Seja que não te agrade, seja que não te fere, mesmo que te machuque. Como as pessoas não têm dó de machucar a gente, simplesmente falam aquilo que pensam. Escute bem essas pessoas. Se tiver, em segundo lugar, se tiver de abrir a boca, demore o máximo que você puder. Analise bem o que a pessoa está falando. Não responda. Não digite nada no e-mail, nem no Facebook, no WhatsApp, em lugar nenhum. Demore bastante. Não sei quanto tempo. Mas demore para poder falar. Não abra sua boca. Porque as pessoas são envolvidas muito no emocional, no sentimento, de sair falando o que deve, o que não deve. Tem suas pretensões, tem suas defesas. Talvez está num momento com nervos, a flor da pele. Não sabe nem o que está acontecendo e está falando. Infelizmente, é desse jeito. Nossa, geração, vai só falando, vai falando, vai falando. Então, escute. Não abra a boca. Fique calado. E em terceiro, tenha demora em se irar. Se te magoou, se te feriu, demore. Dá o seu posicionamento. Não deixe se contaminar com isso ainda. Quando nós iramos, ficamos nervosos, ficamos dando tiro para todo lado, não é ele que é fraco. É você, ou somos nós que somos fracos nessa área. Então, busque a fortaleza que vem de Deus. Busque na palavra do Senhor. Que ela é um farol. Ela é luz para os nossos caminhos. Procure ouvir as pessoas. Pronto para ouvir. Tenha prontidão. A qualquer momento. Que as pessoas não escolhem momento para poder te magoar e te ferir. Ou para falar coisas. Seja esteja pronto. Ouça. Demore falar, mas demore mesmo muito tempo. Porque as oportunidades de você falar, elas chegam. E tarde, o palirá. A ira, ela não traz coisas boas junto com ela. A ira, ou o nervosismo, às vezes você falar um pouco meio nervoso, tem um momento de você poder expressar o seu sentimento, a sua revolta, a sua revolta, sem ferir as pessoas, mas exortar com amor, para que eles possam entender que eles precisam de mudar de vida e aprender a falar, ouvir e irá. As pessoas não tem culpa dos seus problemas, então nunca desconte a sua ira nas pessoas. Mas tem a sabedoria que quando sair a palavra da sua boca, seja palavras para edificação e não para contenda e para brincar. Esse é o conselho que eu dou, que tenho aprendido nesses 51 anos do bem-dizer. De minha vida cristã, me converti em 1990, então tenho quase 31 anos que me converti ao Senhor. E como Deus tem me moldado e tem me transformado. O meu desejo é para que Deus domine a sua vida também, a sua língua, os seus ouvidos e os seus sentimentos. Se gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, não esqueça de se inscrever, dar o seu like ou o seu dislike. Comente os nossos vídeos aí. A sua participação é muito importante no nosso canal. PR.danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Deus o abençoe.